Pessoal, tudo bem? Muito bom. É sexta-feira, estamos aqui em Logroño, na Espanha, capital da Rioja. Logroño significa, em árabe, dois rios, entre águas, aliás. Aqui nós temos entre águas, cervejas e vinhos. Nos vários lados das ruas, é só cerveja e vinhos e tapas. Isso aqui é uma predição para qualquer um que goste de cerveja, vinho e essas maravilhas do mundo aqui. Hoje, meu primeiro tapa, estou aqui experimentando, uma orelhita rebossada. Quer dizer, é orelha milanesa. Muito delicioso. Vou provar agora, vou fazer um teste. Me gusta mucho. Nossa, demais. Aqui dentro tem dois fatores de pães, de pão, orelha de porco e a milanesa. Nunca comi a orelha da minha vida, primeira vez e a prova. Muito bom. Impressionante o sabor. Me gusta ou não me gusta? Me gusta muito. Me gusta muito. Muito bom. Basta. Chao. Obrigado.